Olá a todos vocês dirigentes esportivos da nossa região do Vale do Ivaí Estamos aqui para convidá-lo a participar do campeonato categoria sub-17 Campeonato de Futebol de Campo sub-17 E essa competição irá iniciar já no próximo mês E estamos aqui para convidá-lo a participar desse grande evento Será um evento regional, no mesmo formato do Campeonato Amador E nós contaremos com todos os municípios da nossa região desse Vale do Ivaí Então temos muitas equipes já confirmadas Mas teremos o máximo de 10 para que seja um campeonato enxuto E que ele possa ter um formato onde pode dar oportunidade de disputa para todas as equipes Então o investimento dessa competição que você vai realizar Será na inscrição, que será R$ 500,00 a categoria, que é o sub-17 E aquela arbitragem que você vai fazer em casa, o jogo que você vai mandar em casa A escala da arbitragem e também o pagamento da taxa de arbitragem Será aí no valor de R$ 350,00 Então é uma competição barata, investimento pouco Onde você vai oportunizar todos aqueles atletas que você já treina aí na sua escolinha E vai poder dar oportunidade de competição a todos eles Contamos com a presença de todos e aguardamos aí a sua inscrição aqui Será organizado pela Escola do Esporte, pela Liga de Futebol de Vaiporã De Pitanga, né? Liga de Futebol de Pitanga E aguardamos aí para que todos vocês possam estar presentes nesse grande evento E aí Tchau! Tchau!